Aproveitando que o lançamento de The Last of Us Parte 2 está próximo, fiz este vídeo com as curiosidades mais incríveis de The Last of Us, que talvez você não soubesse. No Resort Lakeside, há um pet dog chamado Faithful Dog, esta é uma referência a Naught Dog, a empresa que criou The Last of Us. Há uma loja de eletrônicos em Lakeside e em vários lugares do game também, podemos encontrar sempre um PS3 em uma prateleira ou em uma loja de eletrônico. Lembrando que o jogo é exclusivo da plataforma. Há uma conversa secreta ao olhar os posters de um filme chamado Dawn of the Wolf, é uma referência a série de filme Crepúsculo. Podemos encontrar muitas referências, mas muitas mesmo, do jogo Unshattered. Este bar pode ser encontrado no jogo Unshattered 3. A mesma máquina de caça-níquel. Entre outros detalhes que você pode conferir nessa comparação entre os jogos. Podemos encontrar até um Mini Drake, um boneco inspirado no personagem. Essa é de doer o fígado, mas ainda bem que não aconteceu. Há um jornal com um artigo com o título Just Bieber como Drake. Ou seja, um filme onde o Just Bieber seria Drake nos cinemas. Que horror seria. Vale a pena dizer que a Nauty Dog já confirmou que o game The Last of Us e Unshattered estão no mesmo universo. Ou seja, os acontecimentos de The Last of Us acontecem no futuro bem próximo de Unshattered. No final do game, você irá encontrar um hospital abandonado dos vagalumes. Há um cartaz de teste de visão com os dizeres. Run, you are near there. Don't quake. Que traduzir não fica assim. Corra, você está quase lá. Não desista. Isso porque você está com o Hélio nos braços tentando salvar a sua vida. Isso é um incentivo para você não desistir. Este easter egg é o mais legal que eu acho. É uma referência ao Resident Evil 1. Ao desbloquear todas as portas possíveis com uma faca, você ganha um troféu chamado Master of Unlock. Onde no começo do jogo do Resident Evil 1, Barry dá um grampo de abrir portas para Jill. Que em inglês é Master of Unlock. Maneiro, não é? Pessoal, esses são os easter eggs e curiosidades mais legais de The Last of Us. Espero que tenham gostado. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Sempre que possível, irei trazer mais vídeos legais. Compartilhe com seus amigos também. Isso ajuda na divulgação do canal e eu agradeço demais por isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Até mais!